A Polícia Federal investiga a atuação do Gabinete de Segurança Institucional nos atos criminosos de 8 de janeiro em Brasília. Mais informações chegando direto da Capital Federal com o nosso bigode João Pedro Mello. Bom dia, João Pedro. Oi Carla, bom dia pra você, pra Sheila, pro Megali, pra todo mundo que tá nos acompanhando. A gente teve acesso ao longo desse fim de semana a uma série de imagens divulgadas pelo Palácio do Planalto, principalmente com relação aí às invasões do dia 8, atuação de militares do Gabinete de Segurança Institucional ao longo dessa invasão. A gente tem inclusive um primeiro vídeo em que mostra nove militares entrando então pela garagem da sede da Polícia Federal em Brasília, eles que prestaram depoimentos ao longo do fim de semana em carros de vidros escuros, né, eles entraram aí nesse prédio. Os investigadores querem saber se os homens do GSI facilitaram ou não a ação desses invasores no dia 8 de janeiro. Bom, todos esses agentes já eram investigados, já tinham prestado depoimento sobre essa invasão ao Palácio do Planalto, mas depois da divulgação dessas imagens, eles tiveram que prestar esse depoimento de novo, já que essas imagens não estavam na investigação. E com isso, Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito, pediu ou determinou novos interrogatórios no prazo de até 48 horas. Por conta desse prazo, esses depoimentos aconteceram inclusive num fim de semana de feriado prolongado, no sábado e também ontem. Entre os ouvidos pela Polícia Federal nesse fim de semana, a gente teve o major José Eduardo Natalio Pereira, ele que foi filmado, como a gente vai acompanhar agora, dando água aos vândalos no dia do ataque. Bom, no depoimento, segundo fontes da Polícia Federal, ele disse que fez isso para acalmar os manifestantes e também como uma espécie de moeda de troca. Por quê? Para que depois eles descessem do terceiro andar para o segundo andar, onde estavam sendo feitas as prisões. Bom, de fato, outro vídeo mostra os golpistas detidos no Salão Nobre, no segundo andar. Eles foram encaminhados em filas para os ônibus da Polícia Militar. Em outro momento, o major orienta os vândalos, então, a descerem pelas escadas. Ele e um invasor chegam a trocar alguns empurrões. Claro, a gente não tem o áudio do que de fato estava acontecendo, mas eles trocam ali alguns empurrões. O homem entra na antessala do gabinete do presidente e depois acaba sendo retirado, então. Os outros militares que prestaram depoimento foram o general Carlos Feitosa Rodrigues, o coronel Vanderli Batista da Silva Júnior, o coronel Alexandre Santos de Amorim, coronel André Luiz Garcia Furtado, tenente-coronel do Exército Alex Marcos Barbosa Santos, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Marcos Vinícius Brás de Camargo, além do capitão do Exército Adilson Rodrigues da Silva e o sargento da Aeronáutica Laércio da Costa Júnior. São vários nomes, a gente vai acompanhar, claro, esses nomes ao longo do dia de hoje. Bom, nessa semana, novas reuniões vão acontecer para definir o destino do Gabinete de Segurança Institucional, porque existe a possibilidade do GSI perder status de ministério. E aí vai se tornar novamente uma secretaria, só que dentro da Casa Civil, comandado, inclusive, por um civil. A gente já teve isso acontecendo, inclusive, durante os governos de Dilma Rousseff, e há essa expectativa de que isso, de fato, aconteça de novo. Claro, não é uma questão definida, o presidente Lula deve definir isso quando voltar de Portugal, ele que segue cumprindo agendas na Europa, deve voltar ainda essa semana aqui para Brasília, e vai decidir o futuro do Gabinete de Segurança Institucional. Mas, pelo que a gente está acompanhando aqui nos bastidores, a questão que se encaminha, ou que está sendo encaminhado nesse momento, é que o GSI deve mesmo perder aí esse status de ministério, deve ser mesmo uma secretaria dentro da Casa Civil, sendo comandada ali pelo ministro Rui Costa, e não tendo mais esse poder gigantesco que tem hoje o Gabinete de Segurança Institucional. Agora, a proteção, né, João Pedro, do Palácio do Planalto pela tropa de choque da Polícia Militar, que estava lá, ela mostrou-se bastante, digamos, generosa com os invasores, né? O choque instalado na entrada do Palácio protege o acesso principal do prédio por exatos 16 minutos. E como o presidente Lula já havia dito em uma fala recente, a porta não foi arrombada, ela estava aberta. A gente não sabia se quando ele falava em porta aberta ele estava usando um sentido metafórico ali, mas não, é literal mesmo, a porta estava aberta. Os invasores aparecem lá, mostram os relógios das câmeras às 13h19 da tarde, naquele domingo, 8 de janeiro. Os policiais estavam agrupados do lado de fora, né? Tinham condições... É uma tropa de choque, gente. É gente que enfrenta torcida organizada, é gente que enfrenta pessoas que estão prontas para o confronto. Essa barreira é formada às 13h11 da tarde, ou seja, 8 minutos antes da chegada dos criminosos, mas ela é desfeita, às 13h27, depois do lançamento de uma série de bombas de gás. Aí, o vão está aberto, a porta está aberta, começa a, entre aspas, festa dos golpistas no Palácio do Planalto. As imagens mostram que o choque não se esmerou, digamos assim, para proteger o Palácio do Planalto da invasão desses criminosos. Obrigado. 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 Obrigado.